Olá meus anjinhos, como é que estão na semana de estudo de vocês? Tá tudo bem? Espero que sim, tá? Hoje nós vamos ver mais um gênero textual, porque todos os gêneros são legais, tá? Eu já quero deixar essa observação. Todos os gêneros, produzir texto é massa, é maravilhoso, é bom, porque a gente coloca a nossa criatividade aí, ó, né? Arrudo. Então, hoje a gente vai conhecer um gênero, conhecer não que vocês já conhecem, tá? Mas a gente vai estudar um gênero bem legal, um gênero que precisa, assim, de um pouco de criatividade e tal. É um gênero que, apesar de muita gente gostar, nem todo mundo tem uma facilidade pra essa produção, mas a gente consegue, tá? Você, amiguinho, amiguinha, que não tem tanta facilidade, não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque a gente vai no nosso tempo, no seu máximo, relaxe, tá? Poema. Ó que coisa maravilhosa. Poema, gente, é um gênero que nos possibilita uma imaginação, assim, colocar a imaginação, né, aflorada. Na verdade, qualquer produção de texto, certo? Estimula a nossa criatividade, mas isso vocês precisam ler pra isso também. Lembre-se, leitura é importante pra produção. Não adianta você ter facilidade em produzir se não ler nada. Então, leitura e produção, ó, andam de mãos dadas, certo? Mas vamos entender um pouquinho o que é o poema. Se há essa diferença, o que será? Será se é a mesma coisa? Será se poema e poesia são a mesma coisa? Vamos ver? Vamos ver, tá? Então, bora lá. Gente, qual é a diferença básica? Então, eu já dei uma pista aí, né, da resposta, pra resposta daquela pergunta. Qual é a diferença básica entre poema e poesia? Poema é a estrutura, é o gênero em si, tá? É quando a gente coloca as regras, as rimas, é quando nós dividimos o poema em estrofes. Isso é o poema, tá? Poema é a estrutura, é o gênero textual. Mas vamos ler pra gente entender o conceito? Então, poema é o gênero textual, desculpem, que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego diverso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Conotativo, quero chamar a atenção para uma palavrinha aqui, conotativo. Já ouviram? Já ouviram essa palavra? Sabe o que significa? Existem duas palavras que são trabalhadas nesse contexto, que é a conotação e denotação, tá? Anotem essas observações, é importante que vocês saibam disso, porque no poema nós usamos a linguagem conotativa, certo? Então, o que é a linguagem conotativa e o que é a linguagem denotativa? A linguagem denotativa é aquela linguagem real, é o sentido real da palavra, tá? Já a linguagem conotativa, que é a linguagem que utilizamos na produção do poema, é uma linguagem figurada. Sabe quando a gente diz assim, ó, a lua me olhou com seus olhos brilhantes, por exemplo? Então, isso é uma linguagem conotativa, porque na real a lua não olha pra gente, né? Então, é uma linguagem metafórica, você utiliza expressões que não existem na realidade, não tem como existirem, mas quando se trata de poema, a gente tem essa liberdade, né? Dessa construção de brincar com significados, com as palavras. Então, a linguagem conotativa é o sentido figurado, beleza? Deu pra entender? Ótimo! Então, poema, estrutura, o gênero, é aquela forma que nós conhecemos do poema, aquilo é poema. Já a poesia, gente, é, vamos dizer, a alma do poema, né? É o que inspira, é aquilo que provoca você a produzir um poema, tá? E aí eu pergunto, poesia está, como é que a gente consegue identificar, encontrar a poesia? Poesia está em todo lugar. Tudo que lhe inspira é poesia, tá? Todo poema tem poesia? Professora, não. Nem sempre um poema que você vai ler ali vai ter um, vai lhe inspirar, vai lhe tocar, vai lhe emocionar. Então, quer dizer que aquele poema não tem aquela poesia, vamos dizer assim. Já outros, um versozinho que seja, tem poesia. Lhe tocou, lhe emocionou. Então, imagine, né? Então, poesia, gente, é o abstrato, é o que toca você, é o que lhe inspira a produzir um poema. Os dois precisam estar juntos para que a gente possa conseguir alcançar, atingir o leitor, né? Atingir o leitor, atingir o nosso objetivo, que é emocionar, porque é poesia e poema é isso. Emociona, encanta, inspira, né? Então, os dois têm que estar de mãos dadas, certo? Mas vamos ler o conceito aqui. Entende-se por poesia a emoção, o aspecto imaterial do texto. Assim, podemos encontrar poesia em poemas, canções, textos narrativos, peças publicitárias, pinturas e filmes, por exemplo. Então, como eu disse, poema está em todo lugar. Se algo lhe inspira, poesia, gente. Poesia está em todo lugar. Se algo lhe inspira, é poesia. Tá bom? Para a gente fechar esse conceito, essa relação, poesia é o subjetivo, o abstrato, enquanto que poema é o concreto. Captaram a mensagem? Ótimo. Vamos entender, então, quais são os elementos que fazem parte do poema. O que é que faz parte? O que é que é estruturalmente falando? O que é que existe no poema? Quais os elementos que compõem o poema? Vamos ver? Nós temos primeiro aqui, ó, o eu lírico, ou o eu poético. O que seria o eu lírico, o eu poético? Sou eu quem produz o poema? Pode ser? Pode não ser? Vamos entender o conceito? Voz que fala no poema e nem sempre corresponde à do autor. Então, o eu lírico, gente, é a voz do poema. É como se fosse, assim, de uma forma bem simples para que vocês possam entender, é como se fosse o personagem daquele poema, tá? O eu lírico do poema pode ser uma mulher, enquanto que o autor é um homem, ou vice-versa. Então, depende muito do que você quer transmitir. Vamos ver um exemplo para que vocês possam entender melhor. Esse poema aqui é de Chico Buarque de Holanda, um grande escritor, poeta, músico, fantástico. E ele diz o seguinte, ó, e tanto... Aqui foi um trecho, tá, gente? Como vocês observam, ó, reticências, isso indica que é um trecho. Não é uma obra minha, então eu tenho que indicar com aspas. Lembrem disso, tá? E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Pode crer. Então, tá falando, ó, refeita. Quem é aqui o eu lírico? Quem é a voz desse poema? Uma mulher, mas o autor, Chico Buarque. Perceberam? Então, o eu lírico é a voz do poema, não é a voz do autor, do poeta. Pode ser, claro, mas pode ser outras vozes. Vai depender do que o autor, o poeta, quer produzir, quer transmitir. Existe um poeta, um grande escritor também chamado Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, gente, se vocês pesquisarem, depois pesquisem para vocês verem. Ele usava pseudônimos. Sabe o que é isso? São nomes falsos para identificar a obra dele. Então, ele não assinava a obra dele como Fernando Pessoa. Ele assinava com outros nomes. Então, isso é a aplicação do eu lírico, de modo geral. Pesquisem um pouco mais sobre o Fernando Pessoa que vocês vão ver. Tá bom? Vamos ver aqui o próximo. Rima! Ai, tem gente que tem tanta dificuldade de produzir um poema com rima. Eu sei. E é por isso que hoje há uma facilidade, há uma flexibilização nesse sentido. Porque, ó, gente, eu vou até colocar em tempo para que vocês tenham uma noção como era. Século XVII, século XVIII. Não se permitia que poemas fossem escritos sem rima. Não, tinha que seguir tudo direitinho. Outros critérios mais profundos que a gente vai entender mais na frente, agora não. A gente vai entender o básico do poema, né? Os elementos básicos. Mas elementos complicadíssimos que as pessoas que produziam os poemas tinham que aplicar. Rima, métrica, contar sílaba, a sílaba tônica da métrica, do verso. Então, imagine que complicado produzir um poema. Aí, com um tempo, né? O tempo foi passando e o tempo sempre é o nosso auxiliar nas coisas, né? Porque o tempo sempre ajuda a gente. Então, com o passar do tempo, houve essa flexibilização. Ah, vamos liberar. Vamos deixar que o poema seja livre, que as pessoas possam expressar de forma livre os seus sentimentos, suas emoções. E assim acontece, como a gente pode observar se a gente pesquisar. Poemas, nós temos diversos, de várias formas. Temos poemas certinhos, né? Com a mesma quantidade de versos em cada estrofe. Temos poemas com rimas perfeitas, com rimas imperfeitas. Poemas sem rima, poemas que só possuem uma estrofe, um poema direto. Então, a gente tem essa liberdade hoje. E que bom que a gente tem essa liberdade para escrever, né? Mas vamos entender o que é a rima. A rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras. No meio ou no final dos versos, dos versos diferentes. Há vários tipos de rimas. Então, a gente vai entender aqui o básico. Como é que a gente pode rimar, professora, um poema? A gente precisa rimar só com as últimas palavras? É isso que a gente vai ver, tá? Vamos conhecer? Olha o primeiro. Que é com relação a posicionar estrofe, tá? Rima cruzada ou alternada. Que é essa rima, gente. A, B, A, B. Então, primeiro verso, terceiro verso. Segundo verso, quarto verso. Tá? O primeiro verso rima com o terceiro. E o segundo rima com o quarto. Então, olha o exemplo. Cheguei, chegaste. Vinhas, fadigada. Tá vendo? E triste, e triste. E fadigado, eu vinha. Então, essa palavra rima com essa palavra? Não. Agora vamos ver o terceiro verso. Tinhas a alma de sonhos povoada. Ó, rimando com fadigada. Tá vendo? E a alma de sonhos povoada, eu tinha. Vinha, tinha. Então, essa é a rima cruzada ou alternada. Deu pra entender? Você vai rimar as últimas palavras, alternando os versos. Beleza? Espero que sim. Vamos ver o próximo. O próximo, o próximo tipo. Interpolada. Que é A, B, B, A. No caso, a primeira vai rimar com a última. O último verso, desculpa. O primeiro verso vai rimar com o último verso, com o quarto verso. E o segundo verso rima com o terceiro. Vamos entender? Para canto de amor, tenros cuidados. Tomo entre vós, ó montes, o instrumento. Então, observem. Não rimou o primeiro com o segundo. Ouvir, pois, o meu fúnebre lamento, ó instrumento, lamento. Se é que é compaixão dos animados. Então, animados, cuidados. Entenderam? Simples, né, gente? Fácil, fácil, mole, mole, ó. De boa. Vamos ver o próximo. Emparelhada. Essa aqui é talvez o tipo que a gente mais utiliza, né? As pessoas mais utilizam. Que é o primeiro rimar com o segundo e o terceiro rimar com o quarto. Manhã de junho ardente. Uma encosta escavada. Seca, deserta e nua à beira de uma estrada. Estrada, escavada. Terra ingrata, onde a urse, a custo, desabrocha. Desabrocha, bebendo sol, comendo pé, mordendo a rocha. Rocha. Então, escavada, estrada, rimam. Desabrocha e rocha, rimam. Simples também. Não tem bicho de sete cabeças, tá? Vamos falar logo. É de boa. Vocês vão conseguir. Internas. Nesse caso, gente, as rimas não vão acontecer com todas as últimas palavras dos versos. As rimas acontecem com palavras que estão no meio do verso. Tá vendo, então? Essa última palavra vai rimar com a segunda palavra do segundo verso. Não rima com a última palavra. Então, no caso aqui, não está na última palavra. Vamos ver. Vamos ler o poema, né? Salve, bandeira do Brasil, querida. Toda tecida de esperança e luz. Palho sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Então, querida, tecida, palpita, bendita. Vocês podem fazer isso também. Agora, a rima vai ficar um pouco mais subjetiva. Se a gente não observar bem, a gente não vai conseguir identificar. Percebe que há essa flexibilidade, né? Há essa possibilidade de a gente produzir. Isso é bom. Vamos ver o próximo. Misturadas. Não tem esquema fixo. Você pode colocar de qualquer jeito. E, por fim, que é essa que também as pessoas mais utilizam. Que são aqueles poemas que não possuem rimas. Que é mais fácil, né? A gente tem essa liberdade. Difícil isso? Não. Perfeito. Maravilhoso. Vamos entender aqui o próximo elemento? Disposição das estrofes. O que é isso, gente? A gente vai classificar as estrofes quanto ao número de versos. E tem isso também, professora. A gente tem muito mais. Eu quero avisar logo que tem muito mais coisas sobre poema. Só que a gente vai focar no básico. Tá bom? Pelo menos hoje. Para início de conversa. Certo? Quanto ao número de versos agrupados, as estrofes recebem diferentes denominações. Aí a gente agora vai entender um pouco. Conhecer a classificação das estrofes de acordo com a quantidade de versos. Beleza? Então, mas antes disso. Antes disso. Qual é a diferença entre estrofe e verso mesmo, gente? Lembram? Eu tenho certeza que vocês já viram isso aí nas séries anteriores. Mas vale a pena sempre, sempre, sempre ressaltar. Estrofe é o agrupamento de versos. Tá? A gente agrupa os versos. E a gente denomina esse agrupamento de estrofes. E verso é cada linha da estrofe. Tá? Beleza? Professora, e a forma do poema? Ó, gente. O poema, que não é prosa, é diferente, né? Não pode ser produzido em linhas retas, né? Contínuas. Não. É como se você quebrasse o texto no meio. Vamos dizer assim. Tá? Vamos pensar o seguinte. Você escreveu um verso e quebrou o texto para o segundo verso. Então, a prosa é o texto linear. Tá? Você dá continuidade até o final da linha. Poema não. Poema vai ter aquela estrutura centralizada. Tá? Uma estrutura mais reduzida. Certo? Então, há essa diferença. Qual é a diferença entre estrofe e verso? Estrofe é o agrupamento de verso. E verso é a quantidade de linhas. Beleza? Vamos conhecer essa classificação? Então, nós temos aqui, ó. Um poema que possui dois versos. A gente, professora, aí dois versos é poema? É claro, gente. Óbvio. Sim. Uma linha é um poema. A gente vai aprender mais na frente um poema, um tipo de poema chamado poema visual. Vocês vão ver como é massa. A gente pode brincar com as palavras, fazer formas. Vocês vão ver. Vai ser bem legal. Mas hoje a gente vai conhecer a estrutura do poema no geral. Então, dístico, que é o poema que possui dois versos. Terceito, três versos. Vou estrofe, gente. Quarteto, quatro versos. Quintilha, cinco versos. Cestilha, seis versos. Cetilha, sete versos. Oitavo, oito versos. Nonas, nove versos. Décimas, dez versos. E, a partir daí, irregulares. Certo? Então, a partir de onze versos, uma estrofe com onze versos, aí você já classifica como irregular. Entenderam? Aí eu pergunto, é difícil? Não. Mole, mole, mole. Fácil, fácil. Vocês vão amar produzir poema. Eu tenho certeza disso. E eu vou ver tanta produção massa de poema que eu estou até imaginando. Inclusive, vou deixar tudo guardadinho lá para a Pró continuar lendo depois, porque vocês realmente estão de parabéns nesse quesito de produção de texto. Show de bola. A Pró, agora, para finalizar a aula, a Pró vai ler um poema para vocês. Eu espero que gostem. De antemão, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham compreendido o conceito de poema, tenham entendido que não é um bicho de sete cabeças, como a gente pensa, né? A gente não. Muitas pessoas pensam, tá? E, de antemão, também quero deixar um beijão no coração de vocês e eu vou finalizar a minha aula lendo o poema. Tá bom? Então, beijos. E vamos lá para o nosso poema? Convite, de José Paulo Paz. Poesia. É brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. E poema se gasta, gente? As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, é esse o convite que eu deixo a vocês. Vamos brincar de poesia? Beijos!